Pela primeira vez na história, o Brasil vai abrigar o maior campeonato do CID Mundial. E não havia lugar melhor para ser a casa do Six Invitation no 2024, que o ginásio do Ibirapuera. O INVI aqui em São Paulo é muito bom, porque é uma cidade que comporta bastante gente. É bem mais fácil você vir para cá do que, sei lá, para o Rio ou para qualquer outra capital. Então acho que foi perfeita essa escolha de ser em São Paulo. Acho que vai estar bem lotado e vai ser animal. Eu vi alguns campeonatos já que foram lá, acho que a torcida faz bastante diferença. E por ser no Brasil, acho que vai ser ainda melhor para a gente ter essa torcida bem próxima. O Capita, inclusive, adorou a novidade. Eu acho que foi uma ótima notícia. Você não sabia mesmo? Não sabia, desculpa, fiquei feliz. Pô, minha expectativa é a melhor possível. Eu já fui no ginásio do Ibirapuera no evento de esporte eletrônico que rolou em um campeonato de CS. Não lembro se foi uma Pro League, alguma coisa que tinha rolado lá. E foi fantástico. Eu acho que o INVI, sei lá, vai ser melhor ainda. De fato, Psyco, o Ibirapuera já tem uma vasta história nos eSports. Foi palco de campeonatos como as finais da quarta temporada da Pro League de CS GO, como bem lembrou o jogador da NIP. Além da Blast Pro Series em 2019. Também abrigou a final do CBLOL no ano passado. E mais recentemente, o primeiro evento internacional do ano de Valorant. Além disso, o Ibirapuera também já foi a casa escolhida para sediar finais dos esportes tradicionais, como vôlei, futsal e basquete. E foi palco até de gravações de shows das duplas sertanejas, Jorge e Matheus e Henrique e Juliano. O Six Invitation 2024 tem tudo para ficar marcado na história do Rainbow Six. Porque aqui no Brasil, a gente sabe, né? É diferente. Já joguei bastante torneios internacionais e, pô, a torcida dos gringos, nada se compara à torcida brasileira. Eu acho que a paixão que a gente tem aqui pelo esporte e tudo é muito grande. Então, isso reflete bastante nos torcedores e consegue refletir um ponto isso em campeonatos que tem aqui quando eu tinha um time brasileiro jogando. Pelo menos nos dois campeonatos que eu fui, a Pro League São Paulo eu joguei e a Pro League Rio eu fui acompanhar. É fantástico, cara, que a torcida brasileira não tem nenhuma igual. Eu acho que vai ser uma festa para o Linde, ainda mais sendo o Invera. Os jogadores da NIP sabem bem o que é enfrentar a torcida adversária. Eu acho que o país que a gente mais sofreu, entre aspas, com a torcida foi a final do Vitation 2020 contra a Space Station, porque eram todos os americanos contra a gente. Sei lá, na entrada tinha um sessão na torcida, sabendo assim para nós. Então, tipo, o pessoal estava adulto ali. A torcida ganhou para os caras, a gente estava 4x0 na Clubhouse para a gente, que era só a gente fechar o jogo. Todo mundo ligou a lanterna do celular, eles fizeram meio que uma reza braba ali, os caras viraram o jogo. E é uma coisa que impacta muito a torcida, vai ser muito irado. Mas agora chegou a nossa vez de ter a torcida a nosso favor. Ah, eu espero a torcida gritando, fazendo festa lá, azucrinando os gringos. Sempre que a gente vai para fora lá, a torcida tenta fazer um barulho contra a gente, mas eu tenho certeza que aqui no Brasil vai ser muito diferente. Acho que eles sentem um pouco a torcida ali, porque eu tenho certeza, ainda mais se jogar com o outro brasileiro. Acho que é o que eles mais vão sentir a torcida. E aí, ficou animado? Quer participar desse evento que certamente vai ficar para a história? Os ingressos já estão à venda e queremos ver vocês lá, torcendo pelo Brasil, no maior torneio de Rainbow Six Siege do mundo! Tchau, tchau, tchau!